DJ Cesar Vargas, o nome do prato Hoje o baile tá lotado, cheio de mulher solteira Hoje eu não to pra gracinha, eu não to pra brincadeira Hoje o baile tá lotado, cheio de mulher solteira DJ Cabeirinha não tá de bobeira, ele não tá de brincadeira Ele vai passar sarrando nela na Júlia a trepadeira Eu vou passar sarrando nela na Júlia a trepadeira Eu vou passar sarrando nela na Júlia a trepadeira A Vanessa é trepadeira, a Carol é trepadeira Se desce ela não para, cê tá a semana inteira A Júlia é trepadeira, a Vanessa é trepadeira Se deixa, ela não para Senta a semana inteira As olhas seta segunda A Vanessa seta terça E a Carol? Seta segunda, terça Quarta, quinta e sexta Seta seta Senta, sexta Senta, sexta Quarta, quinta, sexta Senta segunda Terça, quarta, quinta, sexta, senta a segunda Terça, quarta, quinta, sexta E o bari tá lotado, cheio de mulher solteira Hoje eu não tô pra gracia, eu não tô pra brincadeira Hoje o bari tá lotado, cheio de mulher solteira DJ Cabelinha não tá de bobeira, ele não tá de brincadeira Ele vai passar sarrando nela na Júlia a trepadeira Eu vou passar sarrando nela na Júlia a trepadeira DJ César Vargas A Júlia é trepadeira, a Vanessa é trepadeira A Júlia é trepadeira, a Vanessa é trepadeira A Júlia é seta, segunda, a Vanessa é trepadeira E a Carol é seta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Foi seta, seta! DJ Cesar Vargas, o nome do bravo Em cima da comida tem um pote de ouro E uma morena gata me esperando com tua Até os duendes começam a brisar Naquela mina gata que eu já vou me lastar E quando a rocha bate, uma rocha revivate Ela joga o四va, joga 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 Que cabelinha vai fazer tu balançar DJ César Vargas, respeito homem Os doentes começam a brisar Naquela mina gata que eu já vou encostar E quando a rocha bate, a rocha rebate They掕ja, a rocha bona Na 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 na… Na 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 Na-na-na-na-na-na-na Quirei cabelinha na pressão Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Quirei cabelinha vai fazer tu balançar Vai! I say, why does it feel so good? So good to be bad Getting what I want, boy Why does that make you so mad? Que rocha rape, porra! I say, why does it feel so good? I say, why does it feel so good? Cause if there's trouble that you don't come for Oh baby, I think you're up T goal, 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 goal Go to goal, goal, goal DJ Galيل DJ Cesar Vargas O nome da Motorhome Tove, 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 todo ve Tove, 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 todo ve Nem sei Paris já tem um mês E não me arrependo Sei Paris já tem um mês E não me arrependo Pra mim eu tenho mais tempo, pra mim tenho mais dinheiro Pra mim eu tenho mais tempo, pra mim tenho mais dinheiro Nunca mais eu vou largar essa vida de solteiro Nunca mais eu vou largar essa vida de solteiro Tô comendo várias putinas e tô indo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô indo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô indo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô indo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô indo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô indo pro puteiro Nem separei já tem um mês e não me arrependo Separei já tem um mês e não me arrependo Pra mim eu tenho mais tempo, pra mim tenho mais dinheiro Pra mim eu tenho mais tempo, pra mim tenho mais dinheiro Nunca mais eu vou largar essa vida de solteiro Nunca mais eu vou largar essa vida de solteiro Tô comendo várias putinas e tô rindo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô rindo pro puteiro Tô comendo várias putinas e tô rindo Tô comendo várias potentes, tô tendo pouco tempo É o ponês do caveirinha cantando pra as amiguinhas É a rocha rave, porra! Vem, 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 vem Agora eu tô feliz, vivendo dessa maneira Agora eu tô feliz, vivendo dessa maneira Sexo, bailão, puta e cerveja O sexo, bailão, puta e cerveja O sexo, bailão, puta e cerveja A reggae é clara, amor, não tem conversa Se fica de caô, nós chama sua colega Se fica de caô, nós chama sua colega Se fica de caô, nós chama sua colega Ela me usa e abusa, travando com a pepeca Ela me usa e abusa, travando com a pepeca Sem foto e sem postagem, putaria é secreta Sem foto e sem postagem, a putaria é secreta Tu chama ela de piranha porque tu tá com inveja Tu chama ela de piranha porque tu tá com inveja E ela rebola a bunda e dá palinha com a tcheca Ela rebola a bunda e dá palinha com a tcheca É o Caveirinha, amor, e o Fulis É o Caveirinha, amor, e o Fulis É a Rocha Rave, porra! Vem, 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 vem Agora eu tô feliz, vivendo dessa maneira Agora eu tô feliz, vivendo dessa maneira Sexo, bailão, puta e cerveja Sexo, bailão, puta e cerveja Sexo, bailão, puta e cerveja A regra é clara, amor, não tem conversa Se fica de caô, nós chama sua colega Se fica de caô, nós chama sua colega Ela me usa e abusa, travando com a pepeca Sem foto e sem postagem, a putaria é secreta Tu chama ela de piranha porque tu tá com inveja Vai, chama ela de piranha porque tu tá com inveja Ela vem rebolando, jogando bumbum Ela vem rebolando, jogando bumbum Jogando bumbum e dá palinha com a tcheca 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 Venta, malVenta, malVenta X Travou na contra da piquezzam Sobe, desce, desce e sobe A novinha quebradeira na minha pica, lança sacote Sobe, desce, desce e sobe A novinha é a quebradeira CathНу Sobe, desce e sobe A novinha quebradeira na minha pica, lança sacote Sobe, desce e sobe Baby, desce, desce, esce a novinha quebraira I'm rolling a mik beside her now Living my life, getting my dream I'm a dude just what I want Lookin' to hit downloads not turning backs People told me to slow my ro back Who's screaming out Who's that? Who's screaming out Who's that? aktuell redefined sass em rogão batteries avalia ygusal violão erving animal schizophrenia Sobe e desce e desce, sobe A novinha é quebradeira Sobe e desce e desce A novinha é a quebradeira Venta mal, venta mal, venta Solga na ponda que não para Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira na minha pica, ela tá sacode